Drone Hora 1 Sem nenhuma nuvem no céu, impressionante Mas linda, linda, linda a nossa cidade A minha matão, a sua matão, a nossa matão Matão é nossa, minha, sua, de nós matonenses que aqui nascemos De nós matonenses que escolhemos essa cidade para viver De nós matonenses que temos a certeza absoluta Que a nossa matão vai ficar cada vez melhor Com um pouquinho que cada um de nós vai fazer de melhor por essa cidade A gente vê uma certa quantidade de fuligem Fuligem no ar, isso não é neblina Isso que você está vendo não é neblina Isso é fuligem, está vendo no horizonte Que parece uma fumacinha e tal, parece neblina Não é, é fuligem Porque está muito seco na cidade de Matão E os maledetos tacaram fogo em 12 pontos diferentes na cidade Nesse final de semana E isso repercute ainda nas imagens que o Drone Era 1 mostra para a gente Infelizmente, essa é a realidade também aqui na nossa matão De pessoas irresponsáveis, verdadeiros maledetos Que fazem uma barbaridade dessa Agora 8 horas e mais 30 minutos